Ok, galera, estamos com o Rataboy de Twisted Minds, eles apenas ganham o jogo, o Federal fez as coisas federales. Diga-me sobre esse jogo e diga-me sobre o Federal, porque parece que ele está começando a clicar com o time de novo. Nós vemos ele jogando normalmente, não sendo mudado, então vamos falar sobre isso. Fala sobre esse jogo aqui e fala sobre o Federal também para mim. Esse jogo veio muito importante para a gente voltar com nossa confiança, tanto para a equipe quanto para mim mesmo como IGL. O Federal vem ajudando muito nessa função de contratual e ele agora vem agregando muito ao time. Está se soltando, no começo ele estava meio lento, mas agora o cara vem para o prime dele e a gente vai arrebentar tudo. Ele diz que eles estão muito felizes com esse jogo, foi um jogo importante para eles. O Federal está sendo IGL, o Federal está co-IGL, mas ele está perdendo e está começando a clicar mais com o time e fazendo coisas federales. Uma semana não tão boa para vocês até agora, como vocês estão se sentindo? Ou não é uma semana meio fraca para vocês hoje, como vocês estão se sentindo? A gente começou no começo da semana meio devagar, mas depois de ontem o time já ganhou uma confiança com a UIN. Conseguiu manter uma constância e hoje tivemos duas quedas boas. Vamos brigar por esse top da tabela, amanhã fazer um double points excelente e na última semana buscar esse primeiro lugar e ser campeão. Um, sim, alguns jogos ruins, mas desde ontem, eles estão se sentindo melhor. Confidência está se tornando, especialmente para eles. Eles estão tentando voltar, especialmente para amanhã. Um double points excelente para eles. Ficar para o futebol e na próxima semana, tentar ser campeão. Boa sorte, senhor. Vamos lá. O que você conhece também ter pessoas? Veja! Bem, aqui nós podemos me juxtur-nos, mas sempre tenemos fobo. Aquele é séculoifty.